Olá, minhas levesinhas da internet! Hoje eu vou falar um assunto que eu achei meio bizarro e quero comentar um pouco. Eu li uma reportagem do Johnny Depp falando que a Amber Heard colocou fezes na cama dele. Aí é um tipo de notícia assim que você lê o título e fala Ah, fezes? É isso mesmo? É. E aí depois ela até falou, não, foi o cachorro que fez cocô, mas ele falou que ele sempre tirava o cocô do cachorro e ele sabia qual era a forma do cocô do cachorro. Então aquilo era fezes humanas, porque eles provavelmente tinham discutido, enfim. E agora eles estão no julgamento, né? Eles estão meio que tretando feio, estão em julgamento mesmo. Aí eu fico pensando, gente, uma separação que poderia ser algo, né? Vivido de uma forma tranquila, né? Tipo, vamos separar de boa, não deu certo. Ou pelo menos deu certo até aqui e a partir daqui não tá dando mais certo, cada um vai pro seu canto. Não, os caras eles foram em julgamento. Então, um jogando na cara do outro várias coisas. Ah, tipo, você fez cocô na cama. Jogou cocô na cama e tudo mais. E tem informações também de agressão, né? O Johnny Depp fala que ela o agrediu, ela fala que ele agrediu, aquela coisa toda, né? E por que eu tô trazendo esse assunto à tona, né? Toda separação é por si só algo traumático, problemático. Você investe tempo em um relacionamento, você deposita suas fichas, né? Olá, Diogo, tudo bom? Olá, WS Oficial, tudo bom? Você investe ali, né? Força vital, né? E aí acontece que não dá certo, ok. Gente, é difícil, é doloroso. Você vai ter que lidar com isso. No começo é muito difícil, parece que vai morrer até, né? Ai, meu Deus, não vou aguentar. Mas no final ninguém morre. Ninguém morre de amor. Você não vai morrer de amor. Pode ficar tranquilo. A separação, claro que tem casos em casos, né? Casos de abuso, de violência doméstica, gente. A lei da Maria da Penha tá aí. Mas se terminou porque o relacionamento tava desgastado, porque não deu mais certo, não tem porquê ficar naquele embrólio, fica, sabe, arrastando as coisas. Termina, vive o luto. O luto, ele precisa ser vivido, né? Você tá triste, você perdeu uma pessoa que você gostava, que você amava. É natural que você fique triste. Mas depois bola pra frente, sabe? Nada de ficar jogando indireta na internet, nada de ficar stalkeando a pessoa. Vai fazer coisas que vão te dar prazer. Cuida de você, cuida da sua saúde mental. Novas pessoas virão, você vai conhecer. Faça hobby, gente, tenha hobby. A vida nunca pode girar em torno de uma pessoa só, sabe? Ai, tô namorando, ok, tô feliz, ok. Mas, cara, sempre faça outras coisinhas. Mantenha sua rede de apoio, seus amigos ali. A gente nunca sabe, né? Porque às vezes a gente pensa que vai dar certo, que é a pessoa da nossa vida, né? O amor da nossa vida. E é legal pensar isso. Eu acho que... Eu sou uma pessoa muito romântica, né? E eu acredito muito no amor sempre, sempre. Por mais que existem frustrações e tristezas no caminho, a gente sempre quer acreditar no amor, né? Porque se você não tiver esperança, É o importante acreditar, né? Que dá certo. E eu acredito que tem pessoas boas, sim. A gente que às vezes escolhe mal e fica nessa repetição de escolhas ruins, né? Que essa repetição... A psicanálise explica muito, né? Por isso que é bom terapia pra você entender o porquê que você escolhe sempre o mesmo tipo de traje. Por que que você sempre escolhe os que não prestam, né? Então, depois que você entende isso, cara, Sua vida muda e muito, tá bom? Então é isso, gente. É isso que eu queria passar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal e é isso aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.